V-V-V-V-Vísica S-s-s-s-she estámo limpei так que nós temos 2... CripplesANDO ... olá pessoal. E bem vindos a mais um episódio de Mafia I ... e... ... hoje trago-vos esta missão, que é molotov party ... ... que acho-que vai ser a primeira missão, de alto risco de Tommy ... e... A outra coisa que eu gostei de explicar é se caso tenham reparado que o som foi retirado ... algumas músicas foram retiradas os primeiros episódios foi necessário, devido àqueles problemas que o YouTube traz-nos sempre. Então, provavelmente às vezes algumas secções do jogo vão ter ficado sem som, umas coisinhas de nada, mas agora já não vai voltar a acontecer porque eu retirei a música e que trouxemos os extras novos, que meti mais sanguinho aqui, para ficarmos aqui com uma tela mais bonita quando dá um simples balazo ao pessoal. Temos também agora, se repararem, em quilómetros hora, em vez de ser em MPH, como era a medida inglesa. Mais, o que é que eu mudei mais, abri um bocadinho os gráficos, umas coisinhas, e agora temos legendas, apesar de serem inglesas, mas assim, para quem não acompanha bem, mas ao menos perceber em inglês, pode ser para acompanhar pelas legendas. E vamos lá agora com este charuto, mas que é típico da época, vamos lá ver o que é que temos que fazer nesta missão. Temos que ir para claro, para a esquerda, agora a cima, e uma louco. Vamos lá aqui, e aqui, ok, o carro de bombeiros, olha lá, para nós trouxemos este carro que vamos desvigar daquilo que eles fizeram ao nosso rico picarrão, olha, vamos passar aqui o jardim, para sempre estarmos perdidos. Vamos ver se não atrapámos ninguém, com este carro não vamos subir a pista atrás não. Olha ali a polícia, olha o mapa. Ok, peraí, sonhou voltar a ver ficarem com o mapa. Isso não é da próxima vez, caralho. Ok, estamos indo, estamos indo. Vamos lá, tamo na calça, vamos partir aqueles carros todos. É, o jogo fica um bocadinho sem aquele toque da música, realmente, estava aquele ambiente certo, mas isto também nos outros títulos do Mafia tem acontecido um pouco aos outros youtubers, e tem sido que estão obrigados a retirar a música para causar esse problema. Outra das coisas que é muito interessante que eu tive quando tive a fazer a investigação deste jogo, foi que a voz das personagens são mesmo dos chupranos, pessoal. Para quem não sabe, aquela série de mafiosos, eles convidaram 5 pessoas do casting, do cast deste jogo, para fazerem as personagens principais, exceto o Tommy. O Tommy é uma personagem, uma voz que eles arranjaram de um actor, um voice actor. Um pouco menos conhecido, mas o resto é tudo chupranos, pessoal. Incluindo o Saliere e o Paulo. Até ali o Garro, repite-se, que é o nosso mecánico de serviço. Tem que andar um bocadinho a um carro novo. Isto é bocadinho humano. Não sei que festa era um encanto. Estão a aparecer carros novos, que não estão a aparecer antes. Pode parar nesses. Huuuuhhh, maluco. É. Isso tem que ter uma culpa. Porque é de saltar? Está a lançar. Vamos embora, ainda para a frente. Estamos aqui numa zona que nunca tinha visto. Está bem? Ok, estamos no sitio. Vamos tentar pousar aqui. Precisamos entrar por trás. Fazemos um estacionamento à português. Estacionamento à português. Em sentido contrário. Ei, o que você está fazendo aqui? Vem sair daqui! Ei, garoto! Vem assistir a me matar! Oh, acerta-se, acusado. Como eu já lhe atiro a esta hora? Eu a esta hora já lhe atiro já. Que isso, não pode ser. Vamos lá, vamos lá. Olha, olha, olha... Olha, olha, olha... Olha, olha, olha... Olha, olha, olha... Olha, 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 olha... Ah, mal! Eu vou usar a travessa. Olha, se ele pega fogo não fica lá muito, daqui! Ai, ai, estou fulido! Que é que eu me fui matar! Eu tenho mais outro. Tengo outro. Hahaha Não meia a polícia que sorte caralho Oh, fudge, fudge, andam a morte Ah, temos ali o Paul, temos ali o Paul, ele vai ajudar O Paul está a ajudar, show AHHHH, NÃO Ah, bom caralho Por que que ele foi botar o cara ali à frente? Por que? Se não dá eu vamos ter que entrar a matar mesmo. Ok, o que é que vamos fazer aqui? Vamos tentar arrementar com isto ou de outra maneira? Ah, podemos fazer um knock-out no Gans! O que é que está a fazer? A sério, meu? Vem e vejam-me a matar este pump! Olha, eu estou por aqui. Estava a surcar o carro. Pode-se dar um desconto aqui. Pode-se dar um desconto aqui. Ah, dá-lhe o carro do canaft. Ah, dá-lhe o carro do canaft. Dá-lhe o carro do canaft. Olá! Salha! 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 Vou mudar o punho. Vou fazer as deslocagens. Bom, já está. Já está. Para ir, vamos proteger. Se este quer, o que? É o filho de trás. Está com um vidro. Está de cá agora. Está de cá ali. Está de cá ali. Pato-lhe aquela merda. Este aqui. Bom, este já está. Ok. Vamos dar cá a ver este agora. Ah, este aqui dá gosto. É pelo lado para casa. É pelo lado para casa. Não é, pessoal? Vamos dar cá a ver. Vamos dar cá a ver. O outro pode ficar com uma missão melhorada. Assim é que ele vai via bem. Vamos dar-lhe um bocado aqui da frente. Vamos dar um bocadinho. Ah, mais ou menos. Um bocadinho. Mais um bocadinho amassadinho. Ok. Mas antes de ir mais, vamos aproveitar já que estes gajos deixaram-nos aqui as armas. Um bocadinho amassadinho. Ah, não deve-se não pegar nada. O que é esta? Seu este é para ali. Nada. Tudo bem, não tem. Ah, olha outra aqui. Se vai gostar. Estamos mais bonitos. Deixa eu ver o que vamos dizer que temos. Vamos dizer só. Ah, só temos esta. Vamos ver então. Vamos títulos. Ah, ok. Ah, ainda é. Ah. Estaríamos a arma ali na nossa cavaria. Estão desembodando. Acho que foi só isto pessoal. De repente temos movido em aquelas vezes. Mas é assim. Tem de ser uma fiazê perigoso. Tem de ter que cuidar. Ah pá. Ah pá. Estás a fazer. Estás a sair do carro. O que é que te manda sair do carro? Acaba dentro do carro. Caralho. Ai ai menino. Entra aqui. Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. Não sei. Há bocado no mês de me ajudar. Mas agora saís do carro. Fio, não é? Pensa é. Este carro é bastante estável. Mas curvas não podem assim nem. Tá. Acabem uma sacada de fiar. Olha o que é isso. Tá bom. Hahahaha. Olha o que é que fez. Se chega a destinar. Aquela é a polícia. Ah não. Não é possível. É igualzinho ao museu da polícia. É. Último agora. É. 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 Eu acho que já não sei o que é. Tem que continuar a ter cuidado aqui com a polícia, então nós não esperamos a polícia. Vamos lá um pagalhão. Este aqui é o maluco patrãozinho. Entramão! O que é que eu estou fazendo? Não, não! Olha lá, sem panar! Essa é a panar! Essa é a panar! Essa é a panar! Essa é a panar! Parece que tem um espeto de uma portagem, mas não é uma portagem. Olha, vamos ter que mandar a polícia. Nós estamos no sentido contrário! Que sobe do caralho! Sobe, 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 sobe! Estou em sentido, mas será que elas vão nos apanhar? Não, sai da frente caralho! Sai, sai, sai! Ai, vem aí, vem aí, vem aí! Ai meu Deus, vem aí! Estou em ouvir, estou em ouvir! Olha a puta da velha ali, a frente, para ver! Estás aí na frente caralho! Ai meus, o que é que se faz com o trator agrícola? Eu preto não está querendo andar! Se eu ficar em F5 exatamente agora para... Ah, para nos 60 Km, olha! Vamos lá, deve parar aos 50, pode ser equivalente a MTMT-60 que é equivalente a MTMT-60 ckt somenteangular os sorrisos Lembre aqui o preencom� volume configuration No final em一次 давайте conseguir atrapalhar jetões completarmos a MTMT-60 essa é uma outra parte onde é que vamos ter que fazer a seguir foi uma missão bastante rara Welcome to the family Tommy you've passed the first test and now we've got a new limpo I'd like to take him into the outfit boss you can see he ain't scared and he's done real good you didn't disappoint me Tommy now let's drink thanks and I think we are going to get a new photo because Paul told us that we were going to get a new car the Volt Ace for the Green which was the car that he gave us let's put it here okay imagine people don't give the rat we have to click enter to do close let's see what will happen today we are going to visit a few places to collect some protection money two restaurants and a motel outside of town Bill at the motel was late last time because he had a few problems so today he'll pay a little more you may have heard about how criminals can prey on businesses using various threats that certainly isn't the case with us people who pay us receive services which the police certainly can't provide them with okay last month for example Sam and Paulie will solve the serious problem of violence and a delightful arrest the owner is now satisfied that nothing of that sort will happen again you'll do the driving Paulie and Sam will do the collection it'll be routine tell Ralph to give you a car and you can go okay boss well you and I'll have a drink what do you say Frank hehehehe 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 oh I'm a brigadier hehehehe Ah, mas temos aqui um novo, é este novo Mas eles vão buscar a minha, vão ver se conseguem buscar algumas armas Vai ser 3G Vai ficar um copo a nós Aqui não é para abrir nada Fechada, ouvir um barulho Aqui é para abrir Se ele tiver alguma coisa para... Ei Vincenzo, preciso de algum tipo de arma Ei Tom, acho que isto irá fazer um trecho Eu quero dar uma ilha, tenho que te explicar para mim Eu já tenho uma igual Fica para a perna Deixa eu ver se eu tenho outra coisa Não dá, não dá Ah não, acho que guardámos só Ah não, não tínhamos Nós perdemos na missão É mal, só não gosto Mas pronto, vamos embora Tenho agora a arma Tenho poucas balas, não acho que outra vez não Vamos até um aqui, deixa eu ver se está procurando o que pode Ei Ralphie Eu e os garotos tenho um trabalho a fazer Eu preciso de algumas ruas E 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 vai quase a 120 km E este carro vai quase a 120 km de hora E há bocado descobri que eu enganei Este daqui é o Ralph e não é o Pit Mas bom O also é feito como dropado de dúvida Mas é feito por uma co они de Inc bulky Mas é bom, bem rápido Sóilia o mat . goante este particular e leva aqui Pá pê pê , pê pê E quando é Commander , você tá meio Você tem um cara de grande. Um pedaço de... cake. Obrigado, Ralfi. Que era? Isso era um cara. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Entra. Ah, já estou a arriscar a produtora. Ok. Portanto, rotina ordinária. Ou seja, munições que eles fazem diariamente. Que é buscar dinheiro. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou dar um pouco de um pouco mais é um pouco. Eu vou dar um pouco mais para a gente. É um pouco mais para a gente. E vamos lá. Queira a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, acaba de ser... Agora... Ata a descansar, já vai... Vamos lá mesmo! Cuidado! ... 100! Cuidado em si... Pre organizer! O perego é de Scrisa! Uhuluho... Pasa! Pasa! Vai 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 ai 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 Volta voa voa Aproveitava, dá um cafezinho aqui, fica atrás de um carro, será que vamos ficar com o carro? Tá, tá, consegui, tá, consegui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vamos lá ver um cafezinho aqui, provavelmente não vai estar lá o carro. E eu acho que vou ficar em paz. Que espécie gang seria isso? Vai ali para o chão, tem um pouco de tracete. Fabio! Vamos embora! Passa! 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 Ok pessoal, consigo estipfar e fornece ver no robô. Não dá pra mim. Fala não mexer as outras. Minha flera. Ok, vamos casar. Atenção de tudo bem. É ver que eles não se chamavam de ter as passadas aéreas. Estão ali a que era. Olha! Ah, não estava nada. Vamos colocar. Só esse carro. Estou a limitar aqui um bocadinho para Nova York. Olha os meus pés. Ah, agora entra-te depois. Vamos embora. Consexto, espaço. Olha o meu espaço para entrar. Apesar que aí eu tenho que mexer à frente. O gajo é um gajo para entrar para ele. É uma entalicina. Vamos lá. Vai lá, vai lá. Vai trabalhar, vai lá. Fica aqui. Eu não dei nenhum tiro, pessoal. Eu não queria que ia dar um tiro. Um tirozinho. Mas está fixo. Ah, é o que é? Tem uma abelha. Não conhece-te? Não, Paulo. Estás a me dar muito, Paulo. Não roubes o banco, Paulo. Ah, não. É só questão. Um tirozinho. Ok, na linha. Vai, vai. Entra, entra, entra. Que Deus quiser, posso querer me dar-te para lá direito, pá. Olha. 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 Vou tirar-te aqui. Quero tirar aqui o controle. Ah. Não podemos acelerar. Não podemos acelerar nada. Mas claro, não mando passar os remakes. Ah, mas anda bem, hein. Tenho um áudio coladinho. Oh, oh. Colo mesmo. Ah, tem um áudio só de cá. Mas ia um bocado. Já gosto de pescar. Também não gosto de pescar. Não, não. Desfias da minha subricidade. Assim, uma coisa intermédia. É perigo. Olha, este aqui não sabe não é querido. Não, só dá para ele. Não, não. Não, não. Não, não. Vai, 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 vai. Ah, não. Não, não. Vamos fazer as coisas direto. Está a ser rápido. Começamos a chutar muito. Vamos a fazer um dos trilhos. Realmente há uma espécie para os passeios portugueses. Eu não conheço. Ok, vai. Vai. Vamos aqui. Aqui. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é. Vai na outra. Mas pode-se evitarmos a polícia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coidado Paulo. É sempre eu que vou explicar as coisas. Se acontece alguma coisa, é ele que lhe acontece. É sério, pessoal. Temos que ir lá à frente. Para que ele saibir para logo, senão... Acabou acontecer alguma coisa. Se já fosse o segundo, acho que já nos falta mais um. Parece-me que o inimigo diz o outro. Há três é quieto mesmo. Há de ser quieto. Ah, está lá dentro. Vamos lá. Out of the time. Pessoal, vamos para fora. Para a primeira vez vamos para fora da cidade. Como é que será isso? Desconhecer um bocadinho. Já temos o controle da cidade. Temos que dar uma volta ali pelo metro. Elétrico. Acho que é metro. Em cima é metro e embaixo é pelo eletro. Vamos lá então. Vamos mostrar um bocadinho aqui. Vamos controlar ali um radar. Estes carros a poder ser um bocadinho melhores que os outros, pessoal. Se repararem um bocadinho maior devem ser mais rápidos. Pelo menos em termos de resistência. Pelo menos em termos de resistência. É isso aí. Escutámos-se que aqui nesta altura é um pouco maior. Mais que falta a aérea. Vamos contar com a necessitação. Vamos ir na aliviação certa. São Paulo. Vamos lá. Vamos ver na cidade. É o produto. O que é o produto? Acho que aqui já não tem problema. Quantas vezes? Vamos lá a estrada provavelmente. Vamos ver. Opa, não vejo o resto. Aqui que é a estrada? Eu peço Portugal. cuidado, cuidado vamos coletar dinheiro e não fique gostando de coisas começa a cheirar um bocado perigoso será que vai acontecer algumas coisas aqui? repararem que não há polícia não faz nada o aeroporto ali na esquerda o aeroporto ali na esquerda está chato acho que há um pouco esquisito este é um bocado esquisito mas assim continua a ser melhor que a Mafia 3 está aqui está tempestado pessoal acho que vai chover vai ficar assim um tempo esquisito há filme filme no ar então chegamos mas é mais ali a frente ok, temos história ordinária rotina ou rotina ordinária ou então para português rotina habitual só daqui a pouco penso que eu sou brasileiro ok, vamos lá o que vai passar aqui? estamos a ter história espere que espere que as formas de ele ter sido os níveis da canapê ok, vamos lá vamos lá dentro esta vez vão os dois e agora ele vai sacar do seu morboros e não estou aqui a ver a patrocina no smoking aí ele vai fumar aqui e não pode neste tempo não havia cancro o carro não estava desativado só o que me chamo o dano para o que se quer está aqui a fumar os fechidos assim aqui e eu vi uma comparação que esta cena acontece no GTA V exatamente uma personagem parecida e aquele ângulo exatamente a ver-se aquilo atrás na bomba gasolina parece que vem um artigo muito interessante que ainda entendemos olha as flores olha as flores olha as flores olha as flores não virem aqui você vai ficar em forma pior que os amigos saia o Sam eles vão ter que tirar o Sam lá dentro isso vai ser difícil não é convidão está fechado se eu dou a primeira missão de tirar-se vamos lá ver como é que é isso oh meu Deus agora fiquei chateado agora não não você está agora no Brasil agora é ele por que é isso é eu mesmo isso está aqui o não são Eu não queria matar-me, agora eu fico aqui. Estão chateados, já está para abrir alguma coisa aqui. Está para abrir nada aqui de fora fora. Eu queria arranjar mais uma arma em início, mas só pequeno. E até me aviso, não é? Vou subir aqui. Vou subir aqui. Vou voltar a subir aqui. Ai é sério pessoal, mas é de uma vez. Vou subir logo. Obrigado pela arma. Agora eu apanhei a tua arma. Quem é o Bongo? Vamos aqui. Agora vamos exterminá-los. Tem que saber que armas é que eu tenho mais. Tinha Colt. Está a 7-7. Estou feliz, saiu o metal. Lantámos os primeiros gajos com isto. Depois trocámos para o outro. Não vamos exatamente. Não vamos utilizar-vos para abrir. Vamos ver. Vamos utilizar aquela Mary Gits. Pessoal, isto é aqui que se precisa para alinhar tudo. Isto tem que dar um desconto que isto ainda estou a aquecer. É de puta da arma, meu! Não embufas. Legal. O que é que é que é que é? Claro que dá um desconto. Porque dá arma, meu! Ou encore. Ou encore. O que é que quer? É a última vez que você fez isso. O que é que... Que era um problema que as armas é? Porque o armamentão é meu. Ele está lá. Você, está lá. Estou ali. Você, está lá. Agora. Agora a gente vai morrer. Ah como é que... Estou ali. Está bem. Estou ali. Stopa isso, agora! Quando eu fico ferido, o cara paralisa completamente o movimento Eu vou te encontrar de qualquer forma Não tem mais de isto Não tem mais de mim Que esta arma soa muito Que esta tem que ganhar uma arma, que esta tem que ganhar uma revolver aquela merda Só você ainda, só você Sorte que não tem mais nenhum carregador, senão eu estava a ter usado Quanto é que dá? Não dá muito, não dá muito Eu vim sim, cachorro, não foi? Deixa eu matar alguém lá, onde é que faz? Deixa eu matar alguém lá, onde é que faz? Deixa eu apanhar isto Seus? Seus fotos? Mas está atrás da minha arma Não tem! Oxe, que não atira! Que é gangsta, man! Todo mundo aqui, rápido! Vem cá! Vem cá! Ah! Isto é que foi inteligência, pessoal! Para ir! Para que ele gastasse aquelas balas Olhe olhe, olhe! Vou abrir o gangster! Estou fudido! Estou fudido! Estou fudido! Ele está a espancar o meu colega este Mas antes vamos apanhar as armas Apanhar as armas que isto não se muda Ok, mas não sei mudar Vamos lá mais, forte Os restos são dos armários, man! É a nossa oportunidade Para começarmos a ficar Assim se a policia aparecer também matávamos Vim aqui, peraí, mas estávamos um bocadinho na cabeça Ok, vou soltar a arma Por que a arma é que temos? Vamos! Vamos a Thompson A Colt A Colt É, ele quer... É só viste, não rebete as armas Correiraço, só apanha as balas Ok, temos isto Man, deixa eu soltar no chão Ah, não vai É que eu queria precisar mais um bocadinho Ele realmente foi para o trabalho, amigo Vamos lá O melhor chamadinho é que vai acontecer a seguir? É nada Vamos ter que levar-te ao hospital É só pode O Dr. vai te dar de volta de novo De novo Estás tão fortes Como as mãos O que é que? O que é que? O que é que? O que é que? Ah, se me falta a besta, mais outro O que é isso? O que é isso, então? Vamos lá. Mais um outro meu! Ah, é o meu dinheiro. Claro que sim, amigo. Just stay cool, tudo está ok. Just go, sem problemas. Just try it. Não! 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 O que é isso? Ok, vamos ter que apanhar. Vamos ter que apanhar. Vamos ter que apanhar. Vamos ter que apanhar, pessoal. Vamos ter que apanhar. Anda lá, caralho. Puxa-te. Ok, temos arma, temos arma. Estava a dizer que tem arma de forma. Desacupanhar, desacupanhar. Desacupanhar... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 a look at theirs and maybe improve ours okay as soon as he's finished working on it you'll take it back it's important that the car is back in its place before anybody catches on and don't even think about crashing it or getting caught by the cops are we clear yes boss if you pull it off you'll get a share the winnings now go ralph will tell you where and how okay pessoal ficámos por aqui este foi um mais um grande episódio espero que tenham gostado isto foi realmente diferente temos temos corrido temos tiros temos tiroteio temos tudo e mais alguma coisa neste episódio e então ficámos por aqui vemos no próximo episódio